O que é isso? Para de pensar nisso, tá bom? Ela pode fazer uma cirurgia, algum tratamento Eu sonhei que ela voltou, tava ótima, enxergando perfeitamente e nos perdoou É por isso que eu te amo Você adora finais felizes Dickens é assim também Pipe fica com Estela no fim Quer ouvir um trecho? Eu amava contra a razão, a promessa A paz A esperança, a felicidade Contra tudo que se opusesse a esse amor Já chegou a nossa parte?